...de sábado que nós estamos trabalhando nisso de outurnamento, mas com muita satisfação. E a gente chega até a se emocionar, né? Porque... ...muita gente está sendo emocionada, né? Nossa, uma coisa assim impressionante. Eu fiquei... estou muito contente e... Nosso presidente, desde sábado que não para de falar sobre isso, preocupado, e ele só vai sossegar quando tiverem todos os brasileiros daquela região voltarem para casa. O que você pode fazer dessa primeira etapa da operação? O que eu falei de rica aqui será um sucesso. Nós tínhamos a previsão de chegada aqui um pouco mais cedo. Recolamos um pouco mais tarde, em função dos slots, a quantidade de pessoas para embarcar no aeroporto Tel Aviv. Tivemos agora a grata satisfação de termos uma capabilidade nacional com a empresa Azul, que vai nos apoiar com os voos a partir, hoje, de Brasília e do Rio de Janeiro. Nós vamos deslocar metade dos passageiros para o Rio e lá eles vão ter uma franquia para essa capilaridade da onde a Azul consegue atingir. Em Brasília, a mesma coisa. Aguardamos o segundo voo hoje, que chega no Rio de Janeiro, às 11 horas da noite, 23 horas. Amanhã, o próximo chega em São Paulo, às 11 horas da manhã. E, na sequência, sábado e domingo, outros dois, chegando também às 23 horas, no Rio de Janeiro. Estamos planejando a segunda etapa da missão e teremos algumas etapas. Eu estou preferindo fazer em blocos de cinco voos, para que a gente tenha uma dimensão do custo da missão, do trabalho dos tripulantes. Há uma questão de fadiga também. As tripulações, nós somos muitas tripulações, temos apenas dois grandes aviões desses. E isso a gente está trabalhando com o KC-30, este avião que chegou hoje, um belo avião. Mostrou aí a sua importância, com a aquisição que fizemos. E agora, sendo coadjuvado pelo nosso KC-390, de produção nacional, para as missões que nós estamos prevendo para apoio ao pessoal da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, possivelmente existe o VC-2, o avião cedido pela presidência, que é um avião menor para 40 passageiros, que atende às necessidades que nós temos até agora alocadas para essas localidades. Qual a perspectiva dessa operação dos brasileiros que estão nessa zona mais perigosa em Gaza? Isso, dependemos muito do trabalho que já está sendo feito pelo MRE. Estamos em contato com os embaixadores, do Israel, do Egito, da Palestina, para o entendimento do deslocamento terrestre. Isso depende muito deles e da conversação com os países. Mas caminha muito bem, nós estamos em contato diário, todo mundo está dormindo muito pouco, envolvido nisso, por causa dos horários, a diferença é difusa. Mas perspectiva para este deslocamento não temos ainda, mas pode ser que aconteça porque é momento. Não quer dizer que o resgate do pessoal da Faixa de Gaza, por exemplo, tem que esperar os outros cinco bolsas. Nós temos aeronaves para encaixar com as tripulações preparadas, os planejamentos prontos. E saber onde iriam para a Ásia? Nós não sabemos ainda, depende do aeroporto que nós alocarmos no Egito ou na Jordânia para deslocamento. Os planejamentos estão modificando em função da nossa necessidade. Essa parceria com a Azul vai ter algum custo? Como é que vai ser essa relação? Queremos agradecer a Azul por isso, que disponibilizou seus aviões para que eles chegassem aqui. eles atenderiam para levar ao seu destino final. E esses voos que o senhor relatou que devem chegar no Rio de Janeiro, São Paulo e São Paulo, todos devem ter por volta de 200, 210 pessoas? Não, a média 210, 220. Nós fizemos uma tripulação na parte de saúde do primeiro voo bastante robusta, não sabíamos o que encontraríamos lá. Nós podemos aumentar um pouco, mas não muito, coisa de 5% de passageiros em cada voo. Mas a média, este avião, transportaram 210 pessoas, o KC 390, 60 pessoas, números redondos, e o VC2, 40 pessoas. O senhor falou que é a primeira informação de um país no resgate de pessoas da região, né? É o primeiro, isso é essa informação que nós tivemos. O Brasil é o primeiro, são os primeiros, vamos dizer assim, repatriados, são brasileiros. E as pessoas me perguntam, quantos voos serão? Nós traremos todos os brasileiros que estão naquela região. Isso que o Brigadeiro Damasceno falou, hoje a ministra de Relação Exteriores, o ministro Maria Laura, vai fazer contato com outros embaixadores da região para ver se as pessoas chegam por terra, porque nós não temos como mandar um avião buscar, mas vamos trazer todos. E vão trazer os chilenos também, tem uma negociação com os chilenos? Nós não sabemos, essa negociação é com o Ministério de Relações Exteriores. Nós operacionalizamos o que eles montam. E só uma pergunta, desculpa, desses brasileiros todos que têm vindo, como tem sido essa prioridade de quem vem no primeiro ponto, quem vem no segundo? Não sei, tem exatamente quem chegou primeiro? Isso tem sido por ordem de inscrição, é o critério mais justo, entendeu? Tem pessoas que se inscreveram lá desde cedo e nós... Ontem, por exemplo, teve uma família que escreveu uma filha cedo, mas na hora que nós avisamos, a moça não quis vir, preferiu ficar lá. Abriu um lugar. Abriu um lugar. Obrigado. Obrigado.